Francisco do Sul Francisco do Sul Francisco do Sul Calモ Carlos Francisco do Sul Caló Santa Você quer ver o outro ou não? Não, não quer ver o outro. 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 Então, não quer ver o outro. O que é seu 자신? Esse é seu aí que fica. Não, não quer ver o outro. É isso? É isso? Boa tarde Tudo bem? Tudo bem? Aqui, Henrique Acho que é por aqui, Henrique Henrique Vini 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 Vamos ver essa senhora aqui Vai dar um pulo ali na ponta Obrigada Obrigada Nós saímos lá na quarta-feira Chegamos aqui no sábado Agora nós vamos suspender amanhã, terça-feira Para atracar em Itajaí Na quinta Aí depois suspende na segunda Quebra 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 É Quebra Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Eu sempre senti no tempo dos estelinhos. Eu ia um outro estelinho que já tava no fundo. Ah, mas quando ele tava de pé, né? O melhor do mar. Pode ir, pode ir? Como é? Vocês vão ficar cabelo? Não. Vocês estão vendo ali que vocês trabalham com o mapa? Esse caso é uma pane elétrica ou eletrônica? Vocês usam esse mapa? É uma carta náutica. A gente usa ela em todas as ocasiões. Tem uma carta náutica digital. O computador tem na tarde. A gente não precisa usar a carta náutica não. É a mais confiável. Ah, a mais confiável. Porque eu imaginei, se estragasse alguma coisa, né? Agora olha, a mais confiável. Será que tem que ajudar? Trouxe a outra? A mãe chefe! Olha aí, estar batendo, no seu... Comenta ali com o mar de, no seu baixo. Então, vai entrar ali com o mar de, no seu baixo. Para isso, para o seu fio, está com ele aqui. Não tem nada. Você pode ver alguma coisa com a janela? Aham! Vou ver alguma coisa com a janela. Deixa eu ver o que bateu no lugar. Deixa eu ver o que bateu no lugar. Deixa eu ver o que bateu no lugar. Quero ir! Quero ir! Quero ir! Quero ir! Quero ir! Legal! Não! 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 Isso aqui exatamente para o que é? O quê? Isso aqui para o que é? Pra quem é? A velocidade do navio. Ah! Velocidade do navio é pra quem? Isso! Olha! Olha aí para o pai! Cadê a bússola aquela do Jack? A gravação do pai! O que é o pai? Olha o pai! Olha o pai! Obrigada! E aí, ó, aqui tem bastante comandos hidráulicos em relação ao, como é que chamam, né? É, ou é tudo manual, como é que é em relação às velas? Nog-nog-nog, né? Nog-nog, né? Nog-nog-nog, né? E aí, ó, ó. Não vejante! Ó, feio de rosto é isso. É verdade? Tá fora, ó, ó! Ó, ó. Ó, ó, ó! Ó, ó! Ó, ó, ó! É, ó! Ó! Ó, ó! Ó! Ó, ó! A frota brasileira tem bastante desses aqui, tinha quatro, um antiválgico, um antiválgico, um antiválgico, um fomar que o damai tem isso aqui, o colar com um morado, um lampe... Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL